Já tá com a gente aqui e eu vou colocar ele pra conversar com a gente, hein? Tudo sobre a maior competição do planeta, você ouve aqui. Energia! Paris com mais energia! Muito bem, já estamos com Danilo Soto. Tá lá em Paris, e aí Danilhão? Tudo bem com você, Danilo? Bonjour, Dodô! Bonjour! Bonjour, bonjour, Dodô! Essa fera aí, meu. André Ranieri, Palhaço, Cláudia Cazuzzi. Bom dia, tudo bom? Tudo bem, pessoal? Bom dia, aqui já… Boa tarde, né? Aí é tarde, né? Quatro e meia da tarde. Quatro e meia, Dodô! Um sol, rapaz! Um calor por aqui, tô vendo que vocês estão todos de blusa aí no Brasil. Sim, tá um frio danado. Tá frio aqui, meu, frio, é quente pra caramba. E olha aonde eu estou, Dodô, Ranieri, amigos. Olha lá, olha a viradinha de câmera, olha a viradinha de câmera. Caramba! Aí sim, hein? Aí sim, hein? Estou aos pés da Torre Eiffel, Dodô. Nossa, que legal. Espetáculo isso aqui. Espetacular. Ó, no momento que chegaram cavalos aqui, franceses agora, que é mó barato. Estou vivenciando essa experiência parisiense, ouvindo vocês falarem de carros aí com a Claudinha, né? E quero até perguntar pra Claudinha. Posso fazer uma pergunta pra Claudinha? Pode, deve. Claudinha, prazer falar contigo primeiro, né? Direto de Paris, tô chique. Que chique. Tô bem, tô bem chique. Você está na Maison de la Radio que nem o Real Junior fazia. Exato. Direto de la Maison de la Radio. Eu fiquei curioso porque aqui em Paris, nas ruas de Paris, eu vejo muitos carros antigos, né? Carros mais velhos e que no Brasil a gente não tem visto tanto mais. Por que que tá acontecendo? O pessoal tá... eu acho que estão deixando de usar os carros pra usar mais o transporte público por aqui. É um movimento que acontece na Europa, Claudinha? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Porque o grau de cobrança daí da descarbonização é muito mais alto do que aqui, né? Então, sendo... e a gente não dá pra comparar a rede que existe de transporte em Paris com a rede de transporte nossa. Embora a nossa seja boa de metrô, por exemplo. Metrô. A gente tem um metrô excelente, né? Mas eu acho que a estrutura é muito maior. E tem a coisa que nos grandes centros você não entra mais de carro, né? Então, na Itália, por exemplo, no grande centro você não entra. O carro é um mico. Por isso tanta lambreta, tanta motinho, né? Tanta coisa assim. Aí também deve ter um monte, né? E a coisa do carro elétrico, né? Que cresceu muito por conta disso, da descarbonização. Perfeitamente. É, faz todo sentido. Porque eu vejo muitas bicicletas por aqui. Patinetes caminhando pela cidade. E como você disse, realmente, a linha de metrô, né? Aqui em Paris é a terceira maior da Europa. Só atrás de Madrid e Londres. Então, o pessoal realmente se locomove aqui pela cidade de transporte público. Os turistas passando um perrengue por aqui. Um perrengue chique, rapaziada. Porque muitas ruas estão fechadas, né? Por conta do evento. E então eles têm que caminhar muito por aqui pra achar as ruazinhas. Pra chegar. Por exemplo, aqui é a única entrada pro tour da Torre Eiffel, no momento disponível. E todo mundo tá se concentrando por aqui pra poder chegar pertinho da torre. Foi a mesma coisa que eu fiz. Eu quis chegar o mais perto possível. Tive que chegar bem pertinho e por aqui. Outra curiosidade... Tá bonito, Dodô. Tá bonito. O dia tá gostoso. A cidade completamente tomada. Normalmente, já muitos turistas por aqui. Agora, muito mais, né? Aumentando, né? Por causa de amanhã, né? Tá, tá, tá. Tá aumentando aos pouquinhos. A gente já vê nas ruas as delegações. Já vê as pessoas vestidas com as cores dos seus países. Encontrei no metrô agora atletas de esgrima venezuelanos. Bati um papo com eles. Então, é muito interessante o clima na cidade. Ô, Danilão. Diga, Diga, Ranieri. Você fez uma cobertura recente no Catar. Agora você tá em Paris. O que você pode falar das diferenças e semelhanças dessas duas coberturas? A principal diferença é que pode tomar uma aqui na rua. E detalhe, Danilão. Você também pode comer muito pão de forma, tá? Também, exatamente. Os bares completamente abertos aqui, né? É muito tradicional aqui em Paris. Então, essa é a principal diferença. O turista aqui em Paris fica muito mais à vontade nas ruas da cidade, né? Podendo aproveitar os cafés, os restaurantes, a culinária francesa. Todo pão é pão francês, hein? Lá é só pão. Então, o palhaço, impressionante como as crianças aqui já falam francês desde pequenininhos. É impressionante. Fluente, né? Eu falei que fluente. Eu falei, caramba, o molininho falando francês, eu não sei falar de mojo. Ô, Danilão. Os cachorrinhos aí, eles latem em francês também, Danilão? Também. Ui, ui, ui. Eles latem em francês. Que legal. Ô, Danilão. E como que tá a alimentação aí? O que que você tá comendo aí? O que que é legal da culinária francesa? É caro o custo aí? Como é que tá? Olha, Tamiris, ótima pergunta. Porque é caro, sim. Tá muito caro as coisas por aqui, principalmente nesse momento. Só que vou mostrar pra vocês porque eu não saio de casa desprevenido. Pera aí, quer ver? O que que você tem aí? Deixa eu ver, a mochilinha, a lancherinha. Eu trouxe snacks do Brasil. Essa, pera aí, meu. É, bicho. Snacks do Brasil, rapaz. De bacon, esse. Então, passei no Carrefour, é, esse é de bacon. Sabe qual que eles mais gostam aqui? Estão me pedindo? O de churrasco. É mesmo? Sério? É, só tem no Brasil. O de churrasco. Caraca, não tem aí. É, só tem no Brasil. Não tem aqui. Então, eu trouxe de pizza, de bacon, de churrasco, de comida mexicana, né? Temperada. Mas todo mundo quer ir lá um pouquinho do meu snack, do meu salgadinho de churrasco por aqui. Uma outra curiosidade, eu vi a banho do palhaço aí. Ô, Danilão, rapidinho, em cima disso, a cerveja aí, pra esse snackzinho, é geladona ou é meio quente? Gelada, gelada. Ainda mais que tá quente, honey. É, tem um chopinho maravilhoso aqui. Os pratos, os pratos, eu ainda tô me adaptando, né? Porque a gente sente falta daquele arroz e feijão. Então, você pede um prato, vem uma carne com umas batatinhas e olha lá, rapaz. Sabe, mas cadê o arroz que não veio, né? Cadê o feijão? E não tem, é isso que tem. E vem um pãozinho, então a gente tá se adaptando. Mas dá pra comer. Outra coisa que tá caro pra caramba aqui é o transporte público. Ô, no. Rapaz. É mesmo, né? É normalmente... Exato, Dodô. Normalmente, a tarifa de metrô aqui é 1,70 euros. Ah, é caro? Hoje eu tô... É caro, já é caro. Mas eu tô pagando hoje 4 euros. Ô, louco! 4 euros. Caramba. 4 euros pra vir. É... O equivalente a 20... Quase 25 reais, vai. Nossa! É caro demais. Exato. Exato. E o pior, eu tava vindo pra cá e eu errei o caminho. Nossa! Tive que pegar dois. Dois. Tive que pegar dois. Gastei 50 conto pra chegar aqui. Olha o preju. 50 conto. Olha o preju. Mas ô, Danilo, não vale o mesmo ticket por um período de horas? Não. Se você estiver dentro da estação, sim. Né? Mas saiu, já era. Passou a catraca, não tem... Rodou. Inclusive, tem alguns turistas, né? Que nos bondinhos, por exemplo, né? Que são aqueles trens que andam na superfície e querem dar um miguezinho, né? Aquele miguezinho entra, não passa o cartão, dá uma olhada pro lado. Mas se vier o fiscal, a multa é braba, rapaz. A multa é cara. Então, não pode deixar de passar o seu bilhete. Mas eu queria contar uma curiosidade pra vocês que eu achei interessante aqui. Nas ruas, a gente vê muitos artistas, né? Então, por exemplo, eu contei com esse paquistanês aqui, ó. Esse senhor aqui, paquistanês. E ele faz caricaturas, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha, rapaz. Olha o Silvio Santos. É muito legal. Jack Nicholson. Muito legal. Jack Nicholson. Tom Cruise. Aqui tem o Messi aqui, ó. O Woody Allen. O Messi. Ah. É. O Gene Carey. Ó, o Snoop Dogg. O Snoop Dogg. E aí eu falei, poxa vida, deixa eu perguntar quanto que é, né? Porque eu fiquei curioso. Eu falei, eu mostrei a foto da Tamires. E aí? Como assim? Aí eles falaram. É, eu falei, quanto você iria pra fazer? Ele falou, 10 euros. Eu falei, ah, 10 euros, beleza. Claudinha, quanto custa? 8 euros pra fazer a Claudinha. Eu falei, mas por que? Ele falou, é, very beautiful. Eu falei, ó. Eu tô mais feio, pior. Ele não mostra a mim, hein? Você é do Dodô. O Dodô, a sua tá 20 euros. É difícil fazer. 20 euros. A minha é difícil. Não, e o melhor, é que eu mostrei a do palhaço, né? Eu tenho a do palhaço. Aí piorou. Eu mostrei. Aí ele falou, it's not possible. Oh, filha da mãe. He's very ugly. He's very ugly. Não dá pra fazer, não dá pra fazer. Muito bom. O que é isso, Ranieri? Ranieri, he's very ugly. O que quer dizer? Traduz pra mim. É, quer dizer assim, que ele não tem uma beleza a ser apreciada, né? Basicamente é isso. Toma banho. Nossa. Viu? Dodô, deixa eu te fazer uma pergunta. Você que tá andando aí muito de transporte público. É verdade aí que os franceses não tomam banho? Tem muito esse... Tem muita essa conversa, né? Tem essa mística. Tem, tem essa conversa, tem essa mística. Eu vou te falar que eu já percebi que alguns aqui estão precisando dar uma renovada, viu? É mesmo. Precisam dar uma renovada. Tem, tem. Mas os perfumes são baratos aí, ô Danilão? Porque quando não toma banho, o perfume tem que ser barato, ou não? É, não. Tem aqueles de segunda linha, né, Dodô? Aqueles mais baratinhos e tal. Mas os que a minha esposa me encomendou são caríssimos, viu? Meu Deus do céu. Nossa senhora. Outra coisa que é muito comum aqui são esses crepes, né? Os crepes, os sorvetes. Uma delícia. Não tem como você não passar e comer um crepezinho. Aí, ó. Tudo bem, gente? Hello. Hello. Where are you from? Colômbia. Colômbia, sim. Podemos hablar em espanhol. Sí, claro. Como você te chama? Laura. Laura. E quantos anos tienes? Quince. Quince anos. Quince, diez. Muito feliz por estar aqui. Muito, muito. Então, saludos ao Brasil, por favor. Saludos ao Brasil. Que lindo. Está muito bom. Posso provar um pouco? Posso provar? Sim. Pistache. Pistache, não? Não, vanilha. 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 Muito bom. Muito bom. Obrigada. Qual é melhor? Para você, qual é melhor? Pistache ou creme? Que é creme? Ou flocos? Como é que eu falo flocos? Flocos. Flocos. Vanilha. Vanilha. Vanilha é melhor. Eu amo essa moça. Flocos não tem. Flocos, flocos. É flocos, amigão. Vanilha. Olá, como está? Nem tem flocos. Nem tem. Chocolate? Muito bom. Sim. O bigode. Necessita limpar a boquita. Limpar a boquita. Está igual palhaço. Muito bom, Danilo. Muito bom, Danilo. Amigos, graças colombianos. Aí, ó. Ainda deu a lambidinha no sorvete. Ela ficou em choque. A menina ficou em choque, Danilo. Agora, ó, Danilo, aí se se vira falando em inglês mesmo, né? Porque o francês não dá, né? Aquele inglês, aquele inglês maroto, espanhol. Olá, meu amigo. Estou falando, estou falando, estou falando. Onde você está? Eu estou... Ih, não sabe? Somália? Somália. Send a mensagem para o Brasil. Está banguela, porque está com a mão na boca. Message. Message, Brasil. Neymar, Neymar, Neymar. Olha lá, Neymar, 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 Neymar. Os caras ali, antigamente, era Ronaldo, Ronaldo, agora é Neymar, né, Danilo? Neymar. Eu acho que ele está sem os dentes mesmo. Acho que o palhaço... Ou ele pôs a mão na boca para a torcida... Ó, Danilo, você encontrou algum cara famoso? Porque na outra vez você encontrou alguns caras famosos lá, né? Na Copa do Mundo. Aí você encontrou algum famoso aí, não? Exato. Não, ainda não. Encontrei com o Tino Marcos ontem. Ah, o Tino. Tino Marcos. Boa. Muito gente boa. Ontem eu fiz um tour aqui também. Encontrei com o Tino e bati um papo com ele. Muito gente boa. Tenho visto alguns atletas no metrô, na rua, caminhando pela cidade, também turistando, né? Você viu algum brasileiro aí, Danilão? Os atletas do boxe brasileiro, eu tive a oportunidade de conversar com eles e logo a gente vai ter essas imagens no Instagram do Estádio 97, da Energia. Vocês vão poder ver esse bate-papo que eu fiz com os atletas do boxe da delegação brasileira. Estava mostrando pra vocês aqui que a polícia aqui é meio sem paciência, rapaziada. É poucas ideias. Vai passar um carro, poucas ideias. Eles vêm com o atletinho deles aqui, ó. Sai da frente, amigão. Não tem papo, não. Não tem nenhum por favor. É, vai saindo, vai saindo e vai abrindo e a gente vai seguindo por aqui. Muito legal, Dodô. Uma experiência muito bacana. Muito legal, bacana. Que eu tô vendo aqui. Danilo, obrigado, cara, mais uma vez. E você, claro, vai voltar em outras edições aí ao longo da programação, tá bom? Ah, muito obrigado. Um grande abraço a todos. Eu vou voltar aqui pro pé da torre. Isso. Pra vocês encer... Pra gente encerrar com essa imagem maravilhosa. Vou até agachar, ó lá, ó lá, ó lá. Ai, Danilo, não faça inveja. E, Danilão, aqui no chat, a Lari Versolato diz o seguinte. Cuidado com os pickpockets aí. Não, aí é... Não tem, né? Aí tem. Vamos aproveitar. A Itália tem, mas aí não sabe. Onde mais tem é na França, no metrô da França. É mesmo, é na França. Foi bom. Fiz que era só na Itália. Fiz que era só na Itália. Vamos falar sobre isso. A gente se esporta. Vou encerrar minha participação, né? Mas eu já vi pickpockets. Pickpockets aqui no metrô, viu? Exatamente. Como a Cláudia disse, aqui é um lugar que mais tem. E normalmente são meninas, jovens. Nossa. Que se juntam em grupos de quatro, cinco meninas. E elas chegam no metrô. Uma chama atenção, a outra põe a mão por dentro da bolsa. Quando você vê, seu celular já foi embora. Que o Zão acha que tá abafando. As meninas vão deixar o cara sem dinheiro. Então tá certo. Exatamente, palhaço. Exatamente. Grande abraço a todos aí. Obrigado, Daniel. Um abraço. Detonando como sempre. Tamo junto. Fica com Deus. É isso aí. Você ouviu Paris com mais energia. Oferecimento Carrefour. Alimente o seu melhor. Quer produtos que competem de igual para igual em qualidade e economia? É só procurar os produtos Carrefour. Uma linha completa com preços muito mais acessíveis. Tem produtos Carrefour de limpeza. Cuidados para bebê, cuidados masculinos. Produtos para o seu pet, claro. Uma linha completa de produtos Carrefour orgânicos. E com ingredientes saudáveis para a família inteira. É excelência e economia para bater qualquer recorde. Com os produtos Carrefour, você tá sempre no pódio. Carrefour. Alimente o seu melhor.